Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre recorrências. Quando nós estudamos as recorrências lineares homogêneas de primeira ordem com coeficientes constantes, nós concluímos que as soluções para esse tipo de recorrência são da forma A vezes B elevado a N, em que A e B são constantes e esse A será calculado de forma a satisfazer a condição inicial da recorrência, ou seja, de forma que o T0, de fato, valha P. Quando nós passamos para o estudo das homogêneas de segunda ordem, influenciado por este modelo, nós tivemos a ideia de testar se esse modelo de solução serviria para a de segunda ordem. E aí nós pegamos esse modelo e substituímos lá na nossa lei de recorrência. E o que nós obtivemos foi essa expressão aqui. Imediatamente percebemos que essa expressão pode ser simplificada dividindo todo mundo aqui por AB elevado a N menos 2. E isso nos conduziu a uma equação de segundo grau. A uma equação de segundo grau cujos coeficientes são exatamente os coeficientes lá da nossa regra de recorrência. Então, isso nos levou à conclusão de que, de fato, esse modelo nos serve na recorrência de segunda ordem, porém, ainda que o A possa ser um valor qualquer, já que ele vai ser simplificado aqui, o B precisa cumprir com uma certa condição. Ou seja, o A pode ser qualquer e o B precisa ser uma raiz dessa equação de segundo grau. Bom, aí nós resolvemos a equação de segundo grau e encontramos duas raízes. E, ao testar esse modelo com uma das raízes, nós percebemos que isso não era o suficiente para dar conta dessas duas condições iniciais. Isso acontecia cada vez que eu testava a nossa solução com uma das duas raízes. E aí a conclusão foi que, se eu usasse as duas raízes simultaneamente, vamos representá-las por R1 e R2, e pensasse na solução como uma composição dessas duas, A1 que multiplica R1 elevado a N e A2 vezes R2 elevado a N, aí sim nós obteríamos uma solução para a nossa recorrência e que dá conta de satisfazer as duas condições iniciais simultaneamente. Então, nós percebemos que a chave para encontrar as soluções para uma recorrência homogênea de segunda ordem é trabalhar com este formato de solução, em que R1 e R2 são as raízes da nossa equação de segundo grau, ou seja, as raízes do polinômio característico, que vai surgir em cima da regra de recorrência, e as constantes A1 e A2 serão calculadas de forma a satisfazer as condições iniciais da nossa recorrência. E nós vamos utilizar essa técnica agora para encontrar a solução, ou seja, a fórmula fechada, para um exemplo de recorrência de segunda ordem já muito conhecida, que é a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma das mais famosas sequências e essa é a recorrência que a define. Os dois primeiros termos valem 1 e, a partir daí, todos os termos são calculados pela soma dos dois anteriores. Portanto, esse 2 é a soma de 1 com 1, 3 é a soma de 1 com 2, 5 é a soma de 2 com 3 e assim por diante. Procuramos uma fórmula fechada, ou seja, uma expressão que seja capaz de calcular cada termo em função da sua posição. E, para isso, nós vamos usar a técnica que acabamos de descrever. Para isso, basta olhar para a regra de recorrência e, dali, criar uma equação de segundo grau, o nosso polinômio característico. Então, teremos B2 igual a B mais 1. As raízes dessa equação são 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2. Portanto, o nosso candidato à solução será a 1 que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n mais uma segunda constante a 2 que multiplica a segunda raiz que é 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Agora, o A1 e o A2 precisam ser calculados de modo a satisfazer as condições iniciais. Portanto, quando eu colocar 0 aqui no n, o resultado dessa conta tem que ser 1. E quando eu colocar 1 aqui no n, o resultado dessa conta também tem que ser 1. Então, vamos fazer isso. Quando eu coloco 0 aqui, eu fico com A1 mais A2 igual a 1. E quando eu coloco 1, eu fico com 1 igual a A1 que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2 mais A2 que multiplica 1 menos raiz de 5 sobre 2. E agora, nós temos que resolver esse sistema. Resolvendo esse sistema, nós obtemos aqueles valores para A1 e A2. O que falta agora é substituí-los na nossa fórmula fechada. Então, tn será raiz de 5 mais 1 sobre 2 raiz de 5 que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n. e no lugar do A2 raiz de 5 menos 1 sobre 2 raiz de 5 que multiplica 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Eu posso passar raiz de 5 mais 1 sobre 2 para dentro desse parênteses. dessa forma, eu passo a ter 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n mais 1. E posso fazer o mesmo aqui desde que eu troque o sinal e passe aqui de mais para menos e aqui eu transformo em 1 menos raiz de 5. Então, eu vou ficar com 1 sobre a raiz de 5 que multiplica 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n mais 1. Então, enxugando um pouco essa expressão, eu posso finalmente dizer que tn é dado por 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n mais 1 menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n mais 1 e tudo isso dividido pela raiz de 5. Esse é um belo exemplo para a gente perceber que nem sempre a fórmula fechada, o uso da fórmula fechada é mais confortável do que ir construindo a sequência termo a termo. É bem complicado trabalhar com essa fórmula fechada. Imagine que eu queira calcular o vigésimo termo dessa sequência. É mais simples ir somando até chegar ao vigésimo termo do que fazer o desenvolvimento desses dois binômios com o expoente e 21. Uma outra curiosidade é que qualquer que seja o valor que eu atribuo a n e estamos pensando em n aqui como um número natural, qualquer que seja esse valor, ainda que esses números sejam estranhos, todos irracionais, o resultado dessa conta será sempre um número natural. Isso é um fato surpreendente. É difícil acreditar que se eu colocar um valor natural para o n qualquer que seja ele, o resultado da conta vai ser de fato um número natural e mais um número da sequência de Fibonacci. Espero que você tenha gostado e entendido tudo. Te espero para a próxima aula. para a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.